Aquele caso que eu mostrei é um caso internacional, mas nós temos casos no Brasil, de empresas brasileiras que estão utilizando aquela tecnologia para criar soluções como aquela. Por exemplo, a Natura é uma empresa que ela criou o que ela chama de espelho virtual, onde você tem uma maquiagem virtual. Então a mulher vai no banheiro, tem alguns restaurantes parceiros nossos, e ela começa a escolher de modo interativo a cor do brilho, etc., para testar as cores da maquiagem. E ela começa a passar no rosto a maquiagem e se maquiar de modo virtual. Então é uma tecnologia que pode ser usada ao mesmo tempo para um fim um pouco mais recreativo, mas também para um fim um pouco mais comercial. Já existe, por exemplo, médicos utilizando aquela tecnologia para durante uma operação consultar um computador para ver uma ficha do paciente sem ter que tocar em um teclado ou no mouse. Então isso é real, já existe. Ele é um sensor, então ele é uma câmera chamada Kinect. Então basicamente o que ele faz? Ele consegue captar o som, ele consegue captar as imagens e os movimentos. Por trás tem um software. Então a Microsoft tem uma plataforma de desenvolvimento de software, baseado em .NET, que é a nossa solução de desenvolvimento. Então o desenvolvedor, o que ele faz? Ele tem aquele equipamento, ele pluga aquele equipamento num desktop, num notebook, com as ferramentas de desenvolvimento, o Visual Studio e o .NET, e ele cria a lógica, ele cria o software. Então ele tem aquela maneira nova de interagir com a máquina. Então parece ser totalmente do outro mundo, mas não é. É reaproveitar o que um desenvolvedor de software já conhece. Isso é uma inovação também, que não é criar uma coisa simplesmente do zero, inatingível financeiramente ou em termos de conhecimento. Qualquer um pode fazer. Acho que tem espaço para os dois, né? Seja de modo programático, sob demanda, né? E a demanda muitas vezes, ela não é aquela demanda solicitada, mas é a demanda do mercado. O meu competidor está fazendo diferente, o meu cliente está esperando uma coisa totalmente diferente. Mas você tem pela criatividade também, sentar e pensar, como que eu posso fazer diferente hoje? Essas são boas ideias também. Tem alguma fórmula para a gente inovar com qualidade? Ah, eu acho que se você adotar as normas, né? Qualidade de software. Outro dia eu estava falando com um cliente, eu achei super interessante. Ele falou assim, olha, esse software aqui é muito inovador. E eu perguntei por quê? Ele falou, porque funciona. Funciona perfeitamente. E por que funciona perfeitamente? Porque a pessoa que criou aquele software, seguiu as normas, as melhores práticas, aplicou o conhecimento e criou um software inovador, que para aquele cliente é tão inovador, que para ele é transparente e funciona. Isso me chamou muito a atenção, entendeu? Música Música